Desde bem pequeno, Davi foi preparado para ser um grande rei Viveu experiências e muitas emoções Ele estava em treinamento para cumprir sua missão Davi foi grande arpista, por isso foi chamado Muitas vezes para tocar para o rei lá no palácio Onde aprendeu lições Ele estava em treinamento para cumprir sua missão Davi foi paciente, esperando o grande dia Ser o rei que Deus queria e cumprir sua missão Quando Deus então falar, ouça bem com atenção O seu dia vai chegar Desde bem pequeno, Davi foi ensinado A ser trabalhador Cuidando das ovelhas Servindo seus irmãos Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Davi foi corajoso E jovem e arrojado Defendeu o seu rebanho Enfrentou muitos perigos Matou ursos e leões Ele estava em treinamento Ele estava em treinamento Para cumprir sua missão Davi foi paciente Esperando o grande dia Ser o rei que Deus queria E cumprir sua missão Quando Deus então falar Ouça bem com atenção O seu dia vai chegar O seu dia vai chegar O seu dia vai chegar Desde bem pequeno